A CIDADE NO BRASIL Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, do teu olhar Eu compro o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Os teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Eu não esqueci do meu orgulho pra você voltar Remaneço sem amor, sem luz Sem amor, sem amor, sem amor Tenha só o cu Socorro, socorro Eu errei o jogo E tive que te ver partir É a minha alma Sem motivo pra existir Eu não suporto esse vazio Quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração E o teu sorriso é chama na minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu compro o mal pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Remaneço sem amor, sem luz Sem a meu ar Meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu compro o mal pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Remaneço sem amor, sem luz Senhor, 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 Senhor Obrigado.